Sem mais delongas, passo a palavra para o jornalista Reinaldo Zevedo. Oi? Aqui? Ok. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite que me fez o Clube Militar. Feliz estar ao lado da ministra Eliane Calmon, do Rodrigo Constantino, meu amigo, professor Fabiano. Parabéns pela exposição. Bom, estive aqui há dois anos, acho, e havia uma súcia ali fora, gritando abaixo da ditadura, sei lá o quê. Eu estava aqui em companhia do jornalista Merval Pereira e discutíamos liberdade de expressão. Muitos de vocês devem se lembrar. Curiosamente, ao mesmo tempo, acontecia em São Paulo uma reunião no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em defesa do controle social da mídia. Que país curioso. Eu debati a liberdade de expressão num clube militar e num órgão civil de defesa de uma categoria, uma outra súcia defendia censura. porque falava em nome de um partido. Isso só para lembrar e para marcar esses dois anos, em que eles ganharam mais espaço. O professor falou de uma questão fundamental, e eu adorei a expressão, professor, a economia da vergonha. Eu tenho uma frase que não me sai da cabeça sobre a economia da vergonha, que é a seguinte. Aspas, eu estou cada vez mais convencido da minha inocência. Fecha aspas. O autor desta frase é José Dirceu. Há o sistema que pode dizer se ele é culpado ou não, há justiça, etc. Mas ele próprio estava num processo de convencimento sobre a sua inocência. O relativismo chegou a tal ponto, no caso dele e de outros como ele, que nem mesmo ele tenha certeza se ele é culpado ou não. O Brasil não conseguiu juntar ainda democracia e transparência. Democracia e vergonha na cara no que diz respeito à questão pública. Houve uma degeneração neste particular. E se há jornalistas presentes, antes que me atribua o que eu não disse, como vira hábito quando eu participo desse tipo de coisa, eu não estou pedindo o fim da democracia, eu estou pedindo o fim da safadeza. Não é? Eu quero democracia com vergonha na cara. O PT não inventou a corrupção. O PT tentou transformar a corrupção numa categoria política, numa categoria de pensamento. E é por isso que eu os repudio. Eu nunca, jamais escrevi que a lambança no Brasil começou com os petistas, porque seria mentira. É evidente que não. O que os petistas tentaram fazer foi transformar, foi transformar o roubo, a pilantragem, numa resistência política. Estou fazendo isso para mudar o Brasil. Isso é muito grave. Este é o escândalo do Mensalão. O escândalo do Mensalão, como bem disse um ministro, se não me engano foi Ayres Brito quem usou a expressão, o escândalo do Mensalão foi uma tentativa de golpe. E os golpes modernos na América Latina dispensam tanques. Não precisa de tanque para dar golpe. Hoje os golpes são dados pela via institucional. rasgando as constituições desses respectivos países onde isso aconteceu e transformando, solapando a democracia por instrumentos que a própria democracia oferece. E isto foi o Mensalão. Se na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, no Equador, se fez a coisa de modo diferente, no Brasil se tentou um outro caminho, porque Lula herdou instituições mais sólidas do que esses presidentes que assumiram esses outros países. ali onde a legalidade estava em uma espécie de grau zero, eles chegaram lá e puderam, então, pintar e bordar. No Brasil não dava. Está certo? Então eles precisaram respeitar a dinâmica dos três poderes. Só que não respeitavam na prática, nós vimos que não. O Mensalão, portanto, foi uma tentativa de golpe. E quando eles se pronunciam sobre isso, quando eles fazem o relato sobre isso, então vem a ideia de que eles estavam numa outra gesta, numa outra luta, que era a luta contra as elites, contra os conservadores, contra os reacionários. Quais reacionários? Os reacionários da Constituição Democrática? Os reacionários da lei? Durante o regime militar, se falava muito, e algumas figuras se tornaram notórias, por isso, acusadas de, se falava de corrupção. E é provável que tenha havido. Mas eu insisto, há uma diferença entre a corrupção como desvio da norma e a corrupção como uma espécie de nova norma. Eu não seria eu se não dissesse o que vou dizer agora. O Lula ganha em três palestras para empreiteiros, mais do que qualquer general da chamada ditadura acumulou de patrimônio a vida inteira. com o seu salário, seu soldo. Mas o que há de mal em dar uma palestra? Depende. Se você vai falar a empresários do Peru e diz lá, para esses empresários, junto com empreiteiros, que vai telefonar para a Dilma, para ela mandar fazer uma ponte, a partir daí você está fazendo lobby. Lobby ilegal, neste caso. E se jactando de ter penetração no Palácio do Planalto. O nome disso, eu lamento, é corrupção. Quando a presidente Dilma perdoa a dívida de ditaduras africanas, e aqui, um travessão, é muito topete criar uma comissão da verdade no Brasil para contar a história oficial dos novos vencedores que foram os derrotados e perdoar a dívida de ditadores sanguinários, asquerosos. Quando há o perdão dessa dívida é para o povo africano? Não. É para um grupo de empresas que está atuando nestes países e que estavam tendo problemas de pagamento. E, portanto, é transferência de dinheiro público para o setor privado feito de uma maneira asquerosa. abusa-se da prerrogativa de poder perdoar uma dívida para fazer negócios que resultarão em contribuições de campanha. A imprensa tem apontado isso. Eu estou aqui porque eu sou da imprensa. A imprensa que vive apanhando em todo canto. A imprensa, e deve haver estudantes de jornalismo aqui, a imprensa que apanha dos professores de jornalismo nas faculdades de jornalismo. Geralmente, gente incapaz de escrever um lead. e que jamais arrumaria emprego em redação. Então vai lá perturbar a cabeça dos meninos. Ah, que imprensa fica aí, a ideologia, a não sei o quê. Eu devo ser um idiota porque nunca nenhum patrão me chamou para conspirar. Nunca falou assim, vem cá, vamos distorcer esse negócio aí, porque nunca. Comigo não. Aliás, quem afirma que isso acontece, nunca disse que aconteceu consigo mesmo. A distorção industriada da notícia é a loura do banheiro do jornalismo. Todo mundo sabe que existe uma loura perigosa, mas nunca ninguém viu. Não é? A imprensa passou a ser alvo dessa gente depois de 2003. Eu fui coordenador de política da sucursal da Folha de São Paulo durante a reforma da Constituição. 95, 96. Eu sei como operava e como opera ainda o Partido dos Trabalhadores em companhia, muitas vezes, do Ministério Público. Altamente ideologizado, diga-se de passagem. Não é? Há promotores que acham que podem fazer a revolução com uma caneta. A imprensa sempre foi tratada a pão de ló pelo petismo, porque queria que as suas denúncias fossem publicadas. Um homem decente que provou a sua decência na justiça, chamado Eduardo Jorge Caldas Pereira, quase foi destruído e venceu todas as batalhas que lutou depois por conta desse alinhamento de imprensa com o Ministério Público e o petismo fornecendo fartíssimo material para a denúncia, etc. Dois promotores se tornaram famosos, o Luiz Francisco e o Guilherme Schelpe. Onde estão? Eles chegaram ao poder e descobriram que a imprensa, mesmo bastante tomada pela ideologia e pela coisa toda, ainda assim conserva resquícios, professor, de vergonha e foi investigar. Aí a imprensa passou a ser inimiga. Aí a imprensa passou a ser conservadora. Aí apareceu a necessidade de controlar a mídia. Aí eles fizeram o plano nacional socialista dos direitos humanos, que prevê censura prévia para o jornalismo. Censura prévia, que é inconstitucional. Estou aqui diante de uma juíza. O artigo 5º, 220 da Constituição, proíbe qualquer forma de censura prévia. E, no entanto, estava lá. E agora, via apoio à PEC 37, querem proibir o Ministério Público, com quem viveram de braços dados, de investigar. Não que eu ignore os problemas que existem, não são poucos, no Ministério Público. E acho, sim, que alguma forma de regular a sua atuação tem de existir. Não é? Agora, proibir de investigar? e o governo está empenhado nisso. Isto, no fundo, no fundo, na frente, de fato, é uma tentativa de normalização de normalização da corrupção. É tentar transformar a corrupção na nossa segunda natureza, no nosso jeito de ser. não está presente só no Executivo, não. Está no Legislativo também, está no Judiciário, a ministra está aqui, sabe o que padeceu. Num dado momento. A máquina é poderosa. Eu vou, encerrando, porque deixo para as perguntas, lembrando que na raiz de tudo isso, se a gente fosse buscar a causa original, a causa primeira, a causa geradora, se chama tamanho do Estado. Enquanto o Estado brasileiro, e aqui não é papo de liberaloide que quer privatizar, não, não é isso não. acontece o seguinte, que a empresa privada que vai fornecer um determinado produto e que vai contratar alguém para fornecer um serviço, esta empresa privada vai buscar aquilo que for melhor para a empresa que atenda as necessidades técnicas e que tenha o melhor preço. pela simples e óbvia razão de que aquele que fizer coisa errada pode ser demitido. O Estado brasileiro deste tamanho é um criador de dificuldades para vender facilidades. vejam o que aconteceu com a Petrobras. Vejam o caso da refinaria de Passadina. Um prejuízo na estatal de 1,2 bilhão por uma decisão dependendo de uma caneta a compra de uma estrovenga velha que não servia para refinar o petróleo brasileiro. Que custaria quase outro bilhão para torná-lo operacional. Como isto aconteceu? Aconteceu porque não há mecanismos de controle. Porque com um Estado desse tamanho não há mecanismo possível de controle. não há TCU que dê conta disso. O TCU precisaria ter uma estrutura tão gigantesca quanto é a estrutura do Estado. Não obstante a nova cultura do poder ou essa que se instalou que eu espero que um dia saia daí passou a demonizar o processo de privatização. Está aqui o Rodrigo que é autor de um livro chamado Privatize Já. Privatizar pelo valor aliás como aconteceu a ideia de que a privatização foi feita a preço de banana é um delírio é uma mentira é uma fraude que deveria ter sido dita a tempo. É que as oposições também reúnem mais eu tenho o vício da franqueza reúnem muito bando de banana incapaz de dizer com clareza o nome que as coisas têm. não é? Enquanto houver um Estado deste tamanho a corrupção estará entranhada no processo. É claro que existem as opções individuais é claro que pessoas que prestam tendem a fazer a coisa certa só que nós temos de ter um país que não dependa apenas dessas escolhas individuais. Nós temos de ter um país dotado de uma estrutura que impeça isso de acontecer. Não é? E isso só vai se dar a hora que a gente tornar esse troço menor. infelizmente caminhamos por enquanto para uma ampliação desse Estado patrão. Não é? E para encerrar há um hiato entre esta questão com a qual eu vou finalizar e o que eu falei até agora mas eu acho muito importante pegando carona no que disse o Fabiano há um investimento permanente no Brasil na atomização da sociedade brasileira. No rompimento das relações de simpatia. Você é diferente de mim e portanto se você é diferente de mim eu tenho que ter direitos diferentes de você. atenção não são direitos suplementares não direitos essenciais a máxima da igualdade perante a lei está desaparecendo no Brasil vejo esta cultura chegando ao supremo infelizmente li o livro do novo ministro que chega lá e não gostei de um monte de coisa que vi ali. há um esforço permanente de divisão e de atomização. Ontem em São Paulo um promotor se encontrou com um movimento chamado Passe Livre que representa a si mesmo não foi eleito por ninguém não foi votado por ninguém reuniu esse movimento Passe Livre reuniu gente da prefeitura do estado vamos baixar a passagem vamos ver se dá não dá chegou-se a conclusão de que não dá os 20 centavos terminado este promotor ministério público estadual disse o seguinte agora o protagonismo volta para os movimentos porque eles demonstraram boa vontade a boa vontade deles consiste no seguinte se diminuir o preço eles param de depredar como a prefeitura não aceitou diminuir o preço aí não sei entenderam a lógica a depredação ou não depredação do patrimônio público passa a ser admitido como instrumento de luta política e passa a ser demitido por quem pelo ministério público que é um órgão do estado brasileiro não é um órgão das minorias é um órgão do estado brasileiro do conjunto dos brasileiros não é? paro por aqui a gente deixa para depois obrigado obrigado Reinaldo o Reinaldo tocou num ponto muito importante que é o agigantamento do estado e eu acrescentaria ainda a concentração de poder dentro desse estado gigante desse leviatã basta lembrar que o uso das tomadas é decidido de Brasília uma coisa assim o preço do pãozinho francês além de ser um estado agigantado é um estado mega concentrado no governo federal com um poder em demasia que obviamente é um dos maiores convites que tem a corrupção até porque Lord Decton dizia que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente a mente